Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai. No vídeo extra de hoje eu estou trazendo para vocês o Duotone, um site muito legal. Ele funciona em conjunto com outro banco de imagens e aplica alguns efeitos em cima das imagens antes de você baixar elas. Eu já incluí ele aqui dentro da categoria de banco de imagens do Pass Downloads. Se você não conhece ainda o Pass Downloads, é uma página que eu criei aqui no Tutorials Photoshop há 14 anos atrás para reunir links interessantes para quem trabalha com design. Hoje a página já passa de 500 links e o Duotone é um deles. Se vocês quiserem acessar tanto o Duotone quanto o Pass Downloads, os links estão aí na descrição do vídeo. Vou abrir aqui a página para vocês verem. Assim que a gente entra, a gente já dá de cara com um monte de imagens e todas com efeito Duotone, como o próprio nome do site diz. Como vocês podem ver aqui em cima, ele faz as buscas dessas imagens dentro do OneSplash, que é um banco de imagens. Então a gente consegue buscar as imagens, só que aqui ele traz as imagens com o efeito Duotone aplicado. Então posso procurar qualquer coisa. Vou colocar aqui montanha. Vamos ver o que aparece. Dei um Enter. Ele vai fazer a pesquisa e ele traz para mim várias imagens que contêm montanha, só que com efeito Duotone. Se eu quiser trocar as cores, eu posso trocar as cores digitando o código hexadecimal aqui do lado. Dá para selecionar aqui. E aí a gente pode colocar a cor que a gente quiser. A gente também pode posicionar o mouse aqui em cima. E aí a gente tem acesso aqui a essa caixa de cores. Então você consegue, através do modo visual, escolher a combinação de cores que você quer. E aí a gente também tem essa opção aqui embaixo, que já tem algumas combinações de cores pré-definidas. Então você consegue ir passando aqui e aplicando o efeito Duotone. Outra coisa legal do site também é esse botãozinho aqui de upload. Você clica aqui. Ele pede para você fazer o upload de uma imagem qualquer. Vou mandar essa imagem aqui. Não sei o que é. Não, é um print do meu desktop. Vou pegar aqui uma outra imagem. Vamos ver o que eu tenho aqui, se eu tenho alguma coisa separada. Vou pegar aqui um print do próprio Duotone. Vou jogar aqui. E aí quando você faz o upload, ele já mostra a sua imagem aqui no fundo. E aí você pode trocar aqui, é lógico. Aplicar outros Duotones em cima. E aí você pode compartilhar nas redes sociais. Você pode fazer o download, se você quiser. Vou fechar aqui. Eu vou mostrar aqui também. Tem a opção de você clicar aqui em cima do logo deles. E aí você entra nessa área aqui, onde você pode jogar a imagem aqui em cima. Pode pegar aqui e jogar dentro do navegador. Ele abre a imagem e aí você já joga o efeito Duotone que você quiser em cima da imagem. Um site que eu achei bem interessante. Achei legal aqui de brincar com esse site. E procurar as imagens lá no Splash. Eu deixei dentro da categoria de bancos de imagens, mas é uma ferramenta online aí pra vocês utilizarem. E vale a pena usar aí, mesmo que seja por curiosidade. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado do site. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha aí. Compartilha nas redes sociais, marque uns amigos, comentem. Se você não tiver inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho pra se inscrever. A gente tem vídeo todos os dias por aqui. E se você não conhece ainda o canal, eu publico todos os dias dois vídeos. Um no começo da tarde, outro no final da tarde. No começo da tarde é sempre um vídeo voltado pra Photoshop. Um tutorial, uma dica, uma indicação de download. E no final da tarde é sempre a indicação de um site interessante pra quem trabalha com design, como esse site que eu acabei de mostrar pra vocês. Aí, na parte de baixo também, vocês encontram um botãozinho pra vocês se tornarem membros aqui do canal. Se tornando membro, você ganha várias vantagens pra vocês utilizarem. E se vocês quiserem se tornar membros, existem três categorias. Cada categoria com seus benefícios. E cada categoria contribui aí com valor simbólico pra ajudar a manter o site e o canal no ar. Então, se vocês quiserem, o botãozinho tá aí embaixo. Clica ali que vocês vão ver todas as vantagens que vocês ganham aí ao se tornarem membro do canal. E quem quiser conhecer nosso blog, nossas redes sociais e também nossa página lá no Hotmart, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.